Os professores que não estão em função de chefia e direção, eles têm horário definido. Então, todo tipo de resposta a e-mail ou comunicação oficial da universidade ou da chefia imediata com o respectivo professor ou professora, deve ser feito durante o horário de expediente. Aqueles que são investidos em função de chefia e gestão, eles não têm carga horária definida justamente pela função diferenciada. Então, esses, em tese, não teriam ali uma jornada de trabalho específica, podendo ser respondido a qualquer momento. Mas, ao professor que não tem função de chefia ou gestão, deve ser respeitado o horário de expediente. E aí E aí E aí E aí E aí